Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um novo canal. Rapaziada, é o seguinte, eu tô na correria pra deixar o carro pronto pra etapa de Londrina, que vai acontecer agora esse final de semana, com a etapa do Ultimate Drift. Vocês sabem que, né, nós estamos aí na preparação do carro, deixando... Cara, galera, o meu carro tá muito top, a gente trabalhou bastante no carro, o Dauto fez uma preparação incrível lá, a gente mexeu na suspensão do carro, a gente mexeu um monte de coisa no motor, olha, o carro ficou simplesmente top. Eu tô saindo do Speedway agora, tava eu e o Bruno Bayer treinando, e acho que vai sair no canal dele lá, então galera, fica ligado no canal do Bruno lá, que vai ter bastante coisa bacana lá sobre drift. E o seguinte, rapaziada, vocês me pediram muito, e eu tô muito afim de levar os Mini Rater pra Londrina. Vamos ver, só um pouquinho aí, peraí. Parei pra botar o cinto, rapaziada, o cinto tem que ter sempre, né? E é o seguinte, rapaziada, como eu falei pra vocês, eu tô afim de levar os Mini Rater pra Londrina. Só que o Eduardo me ligou agora e disse que tá tendo problema sério com o Fábio. Vocês sabem que o Fábio recentemente terminou com a Sara, e não sei bem o que aconteceu, mas eu sei que o Fábio não tá indo na escola, o Fábio tá faltando, o Fábio não aparece em casa, tá pela rua. E aí o seguinte, o Eduardo me ligou agora chorando. Pô, Jorge, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que ajudar o Fábio, porque o Fábio tá perdido, porque o Fábio isso, não sei o que, vai falar um monte de coisa. E aí galera, aqui eu vi a Sara, aqui eu cumprimentei ali, era a Sara. Ela tá de boa, com a amiga dela na rua ali, coitado. E o Fábio nem sabe onde é que tá, lá vai ela lá. Vou mostrar pra vocês lá. Lá vai ela, ó. Tá da frente de carro. Ó, lá vai a Sara e a amiga dela, ó. Tá vendo, ó. Tá de boa, tá chovendo bastante aqui. Tá de boa na rua, brincando, e coitado, o Fábio... A gente não sabe onde é que tá. E o Eduardo me ligou chorando, desesperado, querendo saber onde é que tá o Fábio, porque ele tá a manhã inteira atrás do Fábio, e não tá encontrando o Fábio. Então é o seguinte, vou atrás do Fábio, e vou mostrar pra vocês onde é que tá o Fábio, e vou tentar ajudar o Fábio, porque, poxa, a gente tem que ajudar ele, né? É, tem que esperar, porque, meu Deus do céu, essa chuva aí, Deus livre. Ó lá, vem ali, lá vem ali, lá vem ali, lá vem ali, lá vem ali. Nossa, ele nem falou com a Sara, a Sara tava lá atrás, ó. Ah, não é a Sara, não. Mas é doido isso ali, né? A gente quer ver aí, parece um... Ó, acabar com o meu carro, esse animal. Ô, machuja! Ô, tu encontrou a Sara ali, nem falasse com ela? Só vim embora. Tá aí, e cadê o Fábio, mano? Tá largado na rua mesmo? Ele saiu lá de casa hoje de manhã. Nossa, a hora que tu me ligou, desesperado, aquele jeito lá, galera, ele me ligou aos prantos, eu nunca vi tudo daquele jeito, cara. Parecia que tinha perdido um irmão. Ah, meu amigo. Sério? E tá aí, não faz nem ideia onde ele pode estar? E agora, o que a gente faz? Mas tem uma possibilidade, ele pode até voltar lá pro esgoto atrás da Sara, né? Só que a Sara tá aqui. Pois é? E agora? Ó, a Sara passou lá, correndo lá. Pera, eles tão andando, tá? Tá de boa, a Sara tá de boa e o Fábio... Não canta. Vamos reto, vai reto. Tá passando ali? Dá, dá. Arrumaram a rua. Arrumaram a rua? Ó. Tá, então vamos por aqui mesmo. Arrumaram igual os olhos deles, mãe, tá bom? Arrumaram mesmo? Arrumaram? Igual os olhos deles. Será que a Sara vai... Dá pra ver a Sara ali? Onde é que será que tem a Sara? A Sara tá ali, ó. Tá atrás da árvore ali, ó. Ó lá, só espiando. Viu só? Ela ficou atrás da árvore espiando, cara. Mas por que será que ela tá assim? Não sei, estranha, né? Tinha que trocar uma ideia com ela, né? Pra ver. Ai, tô muito cansado. Se tivesse correndo lá de trás? Aham. Meu Deus do céu. Ó a rua, o jeito que tá. Nossa, a rua tá capada. Esse muro caiu ontem, mano. Sério? Aham, do nada caiu. Vendo tudo certo. Aham. É que eles tinham quebrado o muro daí. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai atrás do Fábio aqui. Já, já a gente volta pro vídeo aqui. Vou dar uma procurada. Tá meio ruim porque... Bota o cinto aí, ó. Tá meio ruim porque tem essa chuva aí e ele deve estar... Ele deve estar debaixo de alguma coisa. Não ia estar na chuva. É ponte. Vamos ver na ponte. Ah, é verdade. Debaixo da ponte. Vamos ver na ponte. É verdade. Então tá. Rapaziada, a gente já volta com o vídeo aí. Ó, ali é a ponte, né? É, ali é a ponte. Aí, galera. Ali tá a ponte. Ali é onde que o Fábio... Aí, vou passar. O cara deixou eu passar e eu tô indo. Mas é grande. É que é. A caminhoneg é grande. Aí, galera. Aqui é a ponte. Vamos ver se tem gente ali debaixo, né? Mas é que tem gente ali. É, é verdade. Aí, essa jogadinha de cabelo aí. Nossa senhora. Até bate o cabelo. Será que tem gente lá? Tem gente lá. Tem gente lá? Tem gente lá mesmo? Será que o Fábio tá ali? Eu acho que tá, mano. Mas elas vão chegar assim, trocando de ideia, assim. Ah, eu chego derrapando já, mano. Querendo ser louca. Vou chegar lá. Nossa senhora. Vou chegar com desodorante lá. Desodorante de lama. Não, não. 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 Olha, tem uns caras debaixo da ponte mesmo. Vamos lá? Hã? Vamos lá. Foda, né, mano? Nossa, cuida com a lama aí. Vê se tá ficando na marcha. Nossa, debaixo da ponte, galera. Meu, será que o Fábio vai... Aí, rapaz. Tranquilo? Pô, vocês viram o molequinho pequenininho? Tipo, o tamanho dele, assim, ó. Dormiram mesmo? Passou a noite aí? Teve? Ó, ele falou que o moleque tava dormindo aí mesmo? Tô. Vai do lado de dormir. Com cobertorzinho, assim. Com cobertor, tá bem? Cuidado, assim. Não, eu só quero uma criança. Porque a Zé Cão tava dormindo e eu não quis. Nem é como a Zé Cão, morador de rua, não tinha chegado pra ver a criança. Eu vi que até então ele ia... Fazia pouco de tempo que ele tá na rua. Pode crer? Porque ele não é uma pessoa que tá... Daí, eu fiquei meio assustado por virar pro outro lado. Ah! Ele ficou aqui. Entendi. E aí, passou daí. Pô, eu não sei o que aconteceu. Tu acredita que ele terminou com a namorada, mano? Por isso que ele tá assim, tá jogado pelas traças aí, tá aí pelos cantos? Eu logo vi que esse menino não é de rua. Não é fato que ele tava assim, de espírito e tal, de roupa limpa e macho. Até quando você acaba tendo jogado aí, cara. Pô, eu fiquei meio assustado, cara. Entendi. Não, mas valeu. Obrigado, só mais legal. Valeu, brigadão. Vamos ver se eu acho ele em outro lugar aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Bora aí. Ô, os caras, gente de porra, né, mano? Mas que dói morar assim daquele jeito, né, cara? Se eles falarem que passar frio, mano. Nossa, galera, é o seguinte. A gente tava ali trocando ideia com eles. Depois que a gente desligou a câmera, eles trocaram mais uma ideia com nós. Eu não quis ficar filmando, porque é ruim, né, ficar filmando eles ali. Eu só, tipo, filmei o que eles falaram do Fábio, porque o Fábio tava ali e a gente quase pegou o Fábio. O Fábio já saiu. Porque ali embaixo é frio, tá chovendo, ali embaixo é frio. E aí, fora das câmeras, eles pediram comida, cara. Então eu e o Eduardo, nós estamos indo lá agora. Vamos comprar um ranguinho pra eles. O Zé tá morrendo só, mano. Nossa senhora. A gente vai lá comprar e vai voltar lá pra entregar a comida pra eles. Então o Fábio vai ter que esperar mais um pouquinho. Não, o Fábio tá. O ranguinho a gente encontra aí. É, vamos tá procurando ele aqui. Mas a gente já volta com o vídeo, a gente vai comprar comida ali e vai levar pros rapazes lá embaixo da ponte. Já voltamos aí. Então, galera, a gente comprou um ranguinho aqui pra eles ali. Vamos levar agora lá embaixo da ponte. O que foi esse negócio do nariz aí? Eu tenho alergia. Alergia? Ó, então. Meu, que dó, cara. Me dá até um negócio no coração de ver os cabis. Nossa, e pensar que o Fábio tava desse jeito assim, cara. Tá aí, cara. Opa, né? Opa, né? Opa, né? Opa. Mas eu acho que tem que ir lá no esgoto lá, mano. Tesouro. Tem mais um lá, mano. Ah, mano, tu não vai acreditar. Opa, o Fábio tá lá, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. É o Fábio, não é? É o Fábio, vamos lá, vamos lá, mano. Acelera, mano. É o Fábio, entra no carro. O que que tu saiu do carro, seu animal? Eu vou atrás dele, eu vou lá. Nossa, o que que o Fábio foi fazer? Tá ali mesmo, cara. Ué, cara, que bicho doido, mano. Ele se assustou quando viu a gente. Nossa, buracão, mano. Ainda bem que tem... Sobe, sobe nesse bagulho. Sobe, sobe. Não, eu não vou subir agora. Tá louco? Eu não vou subir ali. Caralho, mano. O que que tu tá fazendo aí, Fábio? Ô, Fábio. E aí, Jorge? Tô acostumando a subir? Aí, Jorge, nada, mano. Ô, Fábio, que merda é essa, mano? O que que tá debaixo da ponte, mano? A gente já falou com eles. Eles falaram que tu dormiu debaixo da ponte, mano. Sério? Tu dormiu aí? Tu virou N, O, I, A? Hã? Não. Eu tenho que soletrar assim, não. Eu sou grande? Vai, vem, mano. Eu não fiquei, você tá viajando, mano? Vem, Víctor. Vamos cá, eu não corto aqui. Tá, mas é que eu tô de cara, mano. Que que tem? Como é que tu vai ficar debaixo da ponte, viado? Não viaja? Tu é youtuber, mano. Tu tens as paradas pra fazer. Vamos ali. Só por causa de uma mulher, tu vai fazer desse jeito, cara? Tá, você vai querer ir ali? Não, eu vou, mas... Porra, qual que é, mano? Vamos ali pra ver qual que é. Porra, que foda, mano. Poxa, ele tá... Pra ele é normal. Isso tá de boa, mano. Pois é, você tá mentira ou é, mano? Que que deu? Não tem mais nada. Sério? Vai, vai, vai. Vou, tá mentira ou é, mano? Hã? Pô, ele quer ficar com vocês aí? Ô, mas é... Ô, tá louco, mano? É, ele tem a casa, tem família, tem tudo. E agora ele voltou sem o cobertorzinho, né? Não sei onde é que ele perdeu. Pois é, e o teu cobertorzinho, mano. Ele perde as coisas tudo, ele é assim, cara. Mó, chuva, mano. Onde é que tu tava, mano? Andando por aí? Não, nós tudo atrás de ti, que nem um louco aí. Tu tava lá do outro lado da ponte? É? Entendi. Pois é, cara. Não é bom ficar aí, mano. É, mano. Vamos fazer a casa. Não. A situação não aconteceu aí. Seu de casa há poucos dias, né? Pois é, então, mano. Ô, vamos lá trocar ideia com a Sarah. Tá louco. Eu não consigo ver a casa. Tá com a aliança dela no dedo ainda? É? Ai, meu Deus do céu. É, é. Vamos lá, vamos lá tomar um cafezão. Vamos sair aí, ó. Vamos tentar ter uma... Essa é apenas a primeira decepção amorosa. É, mano. É, mano. Cada vez que brigar com a esposa, com a mulher, ou com a namorada, você vir pra casa, vai brigar tudo. Nossa. É, não? Tá doido? Não, vamos se arrumar. Tem que curtir, mano. Tem que curtir, não é ficar aí, mano. Hã? É, mano. Tem que curtir, mano. É, youtuber, grava pro canal e tudo aí, ó. Vamos aí, vamos lá. Não, mas eu queria ficar aqui com eles, né? Não, eles são gente boa pra caramba, mas... Eu dei 60 e poucos inscritos. É, mano. Vamos gravar, vamos lá fazer os vídeos. Você acha que a galera não gosta de você? É, vamos aí, mano. Você vai dar rola pra uma pessoa, enquanto 60 mil pessoas gostam de você? É, mano. Você vai ficar assim? É. Deixa a Sarah pra lá, mano. Vamos aí. É, mano. Vamos embora. É, mano. Vai ficar aí, tira essa porra aí. Vamos lá, então, né? Vamos embora. Agradece os manos aí que... Valeu, mano. Deu moradia pra tu. Valeu. Valeu, um abraço pro Raul lá, né, cara? É, né? Prepara. As outras, que sempre são amorosas. Porra aí, vamos dar. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado, irmão. Um abraço. Valeu. Ô, o pai me deram roupa, cara. Que da hora, mano. Massa. Ô, Fábio, você tá louco, mano. Aqui tá louco, cara. Entra aí. Olha, Fábio. Meu Deus, os pés tudo cagados, mano. Nossa, vai acabar com a minha caminhonete. Ô, senhor. Eu bati a... Não, cara, vamos arrumar. Vamos lá tomar um cafezinho, tá se com fome, né? Tá louco, mano. O cara tá aí desse jeito, né? Viaja. Mas eu não vou tirar. Eu amo essa filha. Ai, meu Deus. A gente gosta dela, mano. Tem hora que ele falar. Nossa. Depois tá aí. Vamos sempre dar um jeito, então, de falar com a sala, mano. Sei lá. Já deixou teu moçulado, né? Rapaziada, vou deixar a gente ir por aqui. Que bom que a gente conseguiu... Mano, esses... Capturar o Fábio. São gente boa, eles? Que bom, cara. Ainda bem que tu conheceu pessoas que são gente boa, mas imagina se... É, porque eles pensaram que elas roubam, que eu tava, que eu tava, que eu tava... Ah, sério? Meu Deus do céu. E eles pagaram o pão de gasolina ali, que eu tava com o baileiro na cor e... Com o chuveiro, que eu pergunto. Sério? Nossa, que senhora. Então, pelo menos eles estão em situação difícil, mas eles são gente boa, né? É. Rapaziada, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Se inscreva no canal do Fábio, do Eduardo. Vai lá no Instagram do Fábio lá, ó. Dá uma motivada nele aí, pra ele começar a gravar. E dar umas ideias boas pra ele. É, também que ele é strike, né? Vai gravar um monte de... É, tua cabeça deve estar milhão, porque... Hoje sai vídeo no meu canal. Ó, ele tomou. Ele tomou o strike, terminou com a namorada, brigou com a namorada. Então, rapaziada, vou deixar o vídeo por aqui. Ela valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.